Olá, aqui quem fala é Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, falando aqui de Houston. Conforme solicitado sobre essa questão, esse problema que está acontecendo nesse momento com a espaçonave Progress, que decolou ontem de Baikonur e nesse momento está em órbita da Terra, mas teve um problema logo após a separação do foguete lançador e os controles de comando e telemetria, vamos dizer assim, não estão funcionando adequadamente. Ela decolou ontem, o foguete lançador era um foguete Soyuz, era a segunda vez que esse lançador, especificamente esse tipo de lançador, estava sendo utilizado na Progress, é um modelo novo. O primeiro lançamento aconteceu sem problemas nenhum, esse daí foi também sem problemas até o momento de separação. E aí existem algumas hipóteses para o que está acontecendo nesse momento. Então, por enquanto são hipóteses, eu não quero afirmar nada, mas algumas dessas hipóteses são, durante essa separação do último estágio, da inserção em órbita da espaçonave, pode ter havido um problema nesse último estágio, primeiro que colocou uma órbita mais alta, segundo que alguma explosão, alguma colisão entre as duas partes causou debris, certos materiais estão ao lado da espaçonave, indo junto com ela, e também essa perda de contato, de controle e telemetria, além de ela estar apresentando uma rotação, isso conseguiu-se ver, uma rotação de 360 graus em 5 segundos, só para ter uma ideia da dinâmica, ela está em cerca de 300 km de altitude e com uma velocidade aproximadamente de 16 mil milhas por hora, ou quase 25 mil quilômetros por hora de velocidade, seja uma dinâmica muito grande, é uma espaçonave relativamente pequena, são 7 metros, 7 toneladas, ela carrega 2,5 toneladas, 2,5 toneladas de suprimentos, água, combustível para a estação espacial, que não vão chegar à estação espacial. Porque nas tentativas que o centro de controle de Moscou tem feito de assumir o controle da espaçonave novamente, eles não têm tido sucesso, lembrando que eles conseguem fazer esse controle a cada vez que a espaçonave passa sobre Moscou, sobre a Rússia, e passando por lá, naquele cone, eles transmitem VHF, ou seja, recebem e transmitem dados para a espaçonave, e durante essas passagens eles não têm tido esse sucesso nesse controle. Com isso a espaçonave está no movimento de rotação, os painéis solares foram abertos normalmente, o que dá alguma energia elétrica, mas não o ideal, porque você não consegue apontar os painéis para a direção correta, com essa rotação toda acontecendo. Os sistemas também mostram um nível de combustível mais baixo do que o normal, que é preocupante também para uma reentrada, além de que um nível baixo de energia também pode comprometer a reentrada. A hipótese de conexão com a estação espacial já foi descartada, inicialmente iria conectar entre 6 e 7 horas depois da decolagem, isso obviamente já foi perdido esse prazo, e no momento tentaram, a ideia seria transferir isso para o perfil normal de 2 dias, ou 34 óbitos para conexão com a estação, aparentemente isso também não vai acontecer, segundo a Roscosmos e a Energia dizem que isso também não vai ser possível, ou seja, não vai conectar com a estação espacial, não vai se aproximar, se chegasse a uma certa distância, talvez de dentro da estação espacial, usando um sistema chamado Toro, nós conseguíssemos controlar manualmente, assumir o controle remoto com o sistema manual, e conectar na estação espacial, também não vai ser possível. O sistema de controle de navegação, acoplamento, é o KURS, que fica na espaçonave, KURS é K-U-R-S, é o sistema normal, ele funciona no automático, ele funciona manualmente, ou semi-automático, esse sistema está operando, mas não da maneira correta, ou seja, nós temos essa espaçonave em óbito, você vai falar assim, tem o risco dela cair em cima da minha cabeça, então me pediram para falar sobre isso, vamos dizer o seguinte, é uma espaçonave grande, e quando ela for reentrar, ela vai separar em algumas partes, e vai ter um calor muito grande, partes da espaçonave vão ser consumidas por esse calor completamente, ou seja, não vão cair em cima de ninguém, e algumas partes mais resistentes ao calor, elas vão cair. A ideia toda, é que essa entrada seja controlada, e para isso, espera-se que Moscou consiga ter o controle adequado dos sistemas, para colocar a queda controlada em alguma área desabitada, no mar, e logicamente evacuada, de navios ou qualquer coisa, para aquela queda, isso é possível, ainda não tenho completamente certeza, logicamente, mas isso é possível de se fazer, desde que se tenha energia, desde que se tenha combustível, e controle em cima do sistema. Vai cair agora? Não. A órbita dela é uma órbita alta, ou seja, ela está numa órbita confortável, ou seja, ela deve reentrar daqui, no mínimo, uns 10 dias, ou seja, vai ter um tempo todo de estudo, de preparação, de tentativas, de controle da espaçonave. Pode cair sobre o Brasil? Pode, não se descarta essa hipótese, visto que, lembra que o planeta, e nós temos a órbita, a órbita é em torno de 51 graus em relação ao Equador, e a cada órbita, logicamente a Terra girou um certo tanto, então a cada órbita, essa espaçonave passa por uma outra região do planeta, e eventualmente passa sobre o Brasil, passa aqui sobre os Estados Unidos, e outros países, só não passa nos polos, por causa do ângulo de órbita, não permite essa passagem. Então, existe possibilidade? Existe, mas a órbita está sendo monitorada, está sendo controlada, e provavelmente nada vai acontecer, então pode ficar tranquilo, que tudo está sendo observado, lá por Moscou, e trabalhado o problema. Em todo caso, fiquem atentos, eu talvez fale mais alguma coisa, grave, mais alguma dessas notícias por aqui, e se eu não fizer, porque as coisas estão indo normalmente, dá para acompanhar pelo site também, e tem várias possibilidades de acompanhar. Então, fiquem atentos no meu site, no www.marcos.com.br, ou no Facebook, astronautomarcos.com, a gente vai dando algumas ideias, à medida que for necessário, se for necessário. Tá ok? Mas fiquem tranquilos, que está tudo sendo estudado, de forma lógica, e sendo feito todos os esforços, pela Energia, por Moscou, para que isso seja controlado. Tá ok? Um abraço a todos vocês, tchau, tchau.